O vermelho é a cor do coração, azul é a cor do céu, amarelo é a cor do sol, levante as mãos pra cantar esta canção. Olá pré 2, bem vindos a mais uma aulinha, a mais um dia de aprendizados, como vocês estão? Vocês estão bem, com saúde? A tia Gi espera que sim. Vamos começar a nossa aulinha, juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos e dizendo assim, papai do céu, obrigado por mais um dia, pelo meu alimento, pela minha saúde e pela minha família. Abençoai os meus professores e os meus coleguinhas, amém. Amém pré 2, já fizeram a oração hoje? Já? Que bom, a tia fica feliz em saber que vocês estão fazendo a oração. A tia gosta de saber como está o tempo, quem sabe me dizer, quem já deu aquela olhadinha lá em como está o tempo? Tia quer saber se está nublado, ensolarado ou chuvoso, quem souber me responde por favor. E a mesma coisa, a data. Quem já sabe a data de hoje? Eu gostaria de saber em que dia, mês e ano nós estamos. Perceberam que a tia hoje começou a cantar, cantando uma musiquinha que fala de cores? Vermelho é a cor do coração, azul é a cor do céu, amarelo é a cor do sol. Sabe por quê? Porque a nossa aulinha hoje é sobre as cores, isso mesmo. Mas não são qualquer cor, não é qualquer cor não, nem são quaisquer cores não. Hoje a nossa aula é sobre as cores secundárias. Nós já vimos em outras aulinhas passadas e nós iremos recordá-las hoje novamente. Isso mesmo, primeiro, para entender o que são cores secundárias, nós devemos saber o que são cores primárias. Isso, as cores primárias, elas são cores que não se formaram da mistura de outras cores, não. Elas são as primeiras cores, que são o amarelo, o azul e o vermelho. São chamadas de cores primárias, porque são as primeiras cores. Mas, quando essas cores ficam juntinhas, se misturam, 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 elas formam as cores secundárias. Isso mesmo, quando duas cores primárias se juntam, elas formam uma outra cor, chamada de cor secundária. É sim, por exemplo, quando o amarelo se junta com o azul, forma a cor verde. Quando o azul se junta, 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 mistura, mistura, mistura com o vermelho, forma a cor roxa. E, quando o amarelo e vermelho dançam, 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 misturam, 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 forma o laranja. Então, as cores secundárias são as cores que misturam, misturam, misturam e foram formadas pelas primárias. Então, o laranja, o roxo e o verde são as cores secundárias. Agora, a tia gostaria de convidar a vocês para fazermos a mistura de cores. Vamos lá? Vamos agora observar. Temos aqui o amarelo, o azul e o vermelho. Vamos ver o que é que dá misturando essas cores. Vamos lá? Primeiro, a tia irá pegar o amarelo. Vou colocar um pouco da tinta amarela aqui. Coloquei um pouco da tinta amarela. E agora, eu vou pegar o azul. Vamos ver que cor irá formar? Vamos lá? Lembrando que, misturando, dá para ver uma cor aparecer. Já apareceu aqui uma cor. Que cor foi essa? Quando misturamos o amarelo com o azul, aparece a cor verde. Isso mesmo. E agora, vamos ver a mistura do azul com o vermelho. Vamos lá? Pega um pouquinho do azul e coloca aqui. Já coloquei o azul. E agora, tira, pega o... Que cor é essa? Vermelho. Vamos lá? Misturando, dá para ver uma cor aparecer. O azul com o vermelho ficou roxo. A cor do suco de uva, não é? E agora, vamos ver. Só restaram estas duas cores aqui para juntar. Vamos ver. Aqui irá pegar o amarelo. Irá pegar também com o vermelho. Vamos lá? Misturando, dá para ver. Uma cor aparecer. Amarelo com vermelho, dá laranja. E assim, agora nós temos as cores primárias. Que são as primeiras cores. O amarelo, o azul e o vermelho. Primeiras cores. Cores primárias. E temos aqui as cores secundárias. As segundas cores que se formam a partir da mistura de duas cores primárias, não é? O amarelo com o azul, deu verde. O azul com o vermelho, deu roxo. E o amarelo com o vermelho, deu laranja. E que tal agora nós pintarmos um desenho, utilizando as cores secundárias, que tal? As vezes a gente não tem um lápis de cor, não é? Mas a gente pode fazer a pintura usando a mistura de cores, não é? A tia tem aqui esta cenoura. Qual é a cor da cenoura? A cenoura é laranja com folhas verdes, não é? Isso mesmo. Se a tia não tiver o lápis de cor laranja para pintar a cenoura, nem o verde, como é que faz? Nós iremos utilizar as cores primárias e depois faremos a mistura de cores, não é? Por exemplo, para a tia pintar a folha, a tia irá utilizar o lápis de cor azul e o amarelo. Vamos ver se dá certo? Vamos lá? Primeiro, a tia irá pintar com o azul. E vou pintando. A tia já pintou a folha de azul. Tia, eu nunca vi uma folha azul, não. Calma aí. Vamos agora pintar a parte da cenoura. A tia vai pintar primeiro com o vermelho. Vamos lá? E é onde já se viu uma cenoura vermelha com folha azul, hein? Vamos ver como é que vai ficar? E está pronta a nossa cenoura. Tcharam! Tcharam! Já acabou? Não, porque não existe cenoura com folha azul e vermelho, não é? Então, agora nós iremos fazer a mistura de cores. Nós iremos agora usar a cor amarela, tanto na folha quanto na cenoura. E ao pintar com o amarelo, a cor nova irá aparecendo. Vamos ver? Olha quem já está aparecendo aqui. Quem é? Quem é? O verde. Não é? Cor verde já está aparecendo. Misturando, dá para ver uma cor aparecer. Amarelo com azul dá verde. Vou pintar toda a folha da cenourinha. Pronto, agora sim, está verde, não é? E vamos deixar essa cenoura laranja? Já vamos lá? Com o mesmo lápis de cor amarelo, eu irei pintar. Olha quem já está aparecendo aqui. O laranja. Misturando, dá para ver uma cor aparecer. Vermelho com amarelo dá laranja. E está pronta a nossa cenoura pintada com a mistura de cores. Gostaram? E aí, meus amores? Não é fácil? É bem fácil, não é? Sabermos as cores secundárias e as cores primárias também. Agora a tia vai fazer algumas perguntas. Qual é a cor do sol? Amarelo. Muito bem. E do céu, quando está de manhã? Qual é a cor do céu? Aquele céu lindo. Azul. Muito bem. E a cor do coração? Do coração, do moranguinho, deste catavento aqui. Qual é? Vermelho. Muito bem. Esses elementos que a tia falou são de cores primárias. E agora a tia quer saber qual é a cor da berinjela? Que pode ser também a cor da uva. Muito bem. É roxo. E qual é a cor da folha? Verde. Muito bem. E a cor da cenoura que nós pintamos? Laranja com a folha verde, não é? Então, essas são as cores secundárias que a tia fez através da mistura de cores. E agora a tia gostaria que vocês chamassem o papai ou a mamãe para junto com vocês ouvir a orientação da atividade. Pode ser? Combinado? Chama, por favor. Queridas famílias, os nossos crianças recordaram as cores primárias e secundárias. E fizemos também a mistura de cores, a formação das cores secundárias. Gostaria que os senhores fizessem as seguintes atividades. Fizessem desenhos de elementos que sejam das cores secundárias. O laranja, o roxo e o verde. Gostaria que as crianças pintassem não com os lápis de cor, já dessas cores. Gostaria que as crianças pintarem através da mistura de cores. Eu fiz no vídeo uma pintura com lápis de cor, utilizando duas cores primárias e formou uma secundária. E eu gostaria que os senhores fizessem a mesma atividade. Pintar elementos com as cores secundárias. Pintar elementos com a junção das cores primárias. No vídeo eu mostrei o exemplo da cenoura, mas os senhores podem fazer outros desenhos. As folhas, podem desenhar também a abóbora, não é que tenha corzinha laranja. O que quiserem. Façam esses desenhos com as crianças, incentive-as e podem pesquisar outras atividades também com este tema. Combinado? Muito obrigada. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.